Ao som do MC Rodolfio, os moleque é liso Papapapapapaparasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi o Zida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da hobby Passar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é a posta e as notas que vai E antes que o bronze sai, o olho e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você, toca pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir uma espécie da off Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é a costa e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai, rebola a gatona no colo do pai Anota aí, pode escrever, onde na escola faz um fuzuê E no final é eu e você No baile funk, lá pro meu apê Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso